As rubas da marionete te incomodam? Aquele famoso vento trílogo, que dá aquela sensação da boca triste é um dos grandes sinais de envelhecimento do rosto que vai acontecer pelo desabamento das estruturas elas escorregam, pesam nessa área e a gente ainda tem uma perda óssea e do volume dessa área dando esse afundamento e hoje eu vou estar aqui explicando pra vocês quais os melhores tratamentos que a gente pode fazer pra melhorar essa rubra para a gente tratar a perda dessa sustentação e da flacidez do rosto que está pesando nessa área a gente precisa fazer pontinhos de sustentação ósseo que pode ser com preenchimento, que pode ser com a dieta de luz e a gente tem que melhorar o colágeno dessa pele com os bichumadores injetados além disso, a gente tem que fazer e tirar o peso da flacidez múltipla com o ultrassom microfocado já nessa área que tem o afundamento por perda de sustentação óssea e por perda volumétrica a gente pode fazer a projeção e a melhora com ácido alurônico alguns pacientes também podem se beneficiar de fios de tração e fios filler que são fios de PDO que estimulam o colágeno local e dão esse efeito preenchedor sem trazer muito volume e se você tem alguma dúvida sobre algum desses tratamentos pode me perguntar aqui lembrem de frame